E uma mulher foi morta pelo companheiro, gente, durante uma briga por causa da temperatura do ar condicionado, foi em Santa Luzia, na Grande BH. O crime aconteceu no apartamento 301 do bloco 17 desse condomínio, aqui em Santa Luzia. Segundo o boletim de ocorrência, Jussara Ferreira, de 53 anos, foi baleada pelo próprio marido. Eles discutiram por causa da temperatura do ar condicionado e na versão do marido, Jussara teria pegado a arma dele, que é um ex-agente prisional, e disparado contra o homem que foi ferido no braço. Em seguida, ele teria então entrado em luta corporal com a mulher e houve mais dois disparos. Jussara foi ferida no peito e nas costas. O homem disse aos militares que teria apenas tentado tomar a arma da mulher. O casal vivia junto há 16 anos. Jussara Ferreira, de Almeida Cabral, trabalhava na área da saúde, em um hospital particular.